Será que é mesmo assim? Até fazer um frete dali para ali Para vir sem nada não compensa quase nada É típico gastar mais do que ganhar Sempre a voltar para o Brasil sem nada Você seguia para onde? Para ali? Para ali? Se fosse a minha que seguias Se eu? Não! Inclusive Pimpam Pum E o que sabe disso? Estava... Fazia um... Vou voltar para ali Se gravou aqui São turistas que gostam de aventurar Alô com carro, sai em branco Ah, eu estive ali